No feriado de carnaval teve um nome que foi muito elogiado no bastidor e ele desponta com força, tenta crescer e quem sabe convencer Renato a novas oportunidades. Eu estou falando do goleiro Adriel, que tem uma marca surpreendente. Nós vamos falar ainda sobre esta folga de carnaval e os efeitos no mercado de transferências, porque há um valor elevadíssimo estabelecido para tirar Michael do mundo árabe. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, kto.com e te registra lá. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos mais interessantes. Tem Liga dos Campeões nesta semana, tá? Dá uma segurada de repente na segunda-feira, vai dar uma avaliada no mercado, porque tem muito jogo bom para acontecer na Liga dos Campeões. Olha aqui, ó. Eu vou destacar um Liverpool e Real Madrid. Vitória do Liverpool, em Liverpool, pagando 2.33, empate 3.60. E vitória do Real Madrid, Divini Júnior, baila Vini, pagando 3. Vai na KTO, te registra, usa o nosso cupom e te diverte. Quem sabe tu paga um que suco para a gurizada. O Grêmio está de folga, o que não significa que tenha sido um domingo completamente parado. A folga, os jogadores estão aproveitando, curtindo com a família, dando uma descansada, uma arejada. Eu estive passeando por um shopping aqui de Porto Alegre e cruzei com o lateral-direito João Pedro, por exemplo, que jogou lá em Ijuí contra o São Luís. Jogou bem, no entendimento da comissão técnica. Aliás, há quem esteja colocando no ambiente gremista o João Pedro como uma sombra para o Fábio. E isso não é necessariamente uma questão elogiosa ao desempenho do João Pedro, não é um elogio ao jogador. É uma crítica ao Fábio, que está muito aquém daquilo que se esperava e tem no João Pedro um rival que começa a aparecer. Não foi mal contra o São Luís e pode brigar por essa titularidade, sim. Mas, por enquanto, se mantém o Fábio na lateral-direita e o João Pedro sendo a alternativa. Estava ali, passeando no shopping, tranquilo. Não é um cara que hoje é reconhecido com facilidade em Porto Alegre, então está conhecendo a cidade com certa tranquilidade. Enfim, os jogadores estão tendo esta oportunidade. Os trabalhos só voltam na quarta-feira, mas nesta segunda os machucados são esperados lá no CT. O Jeromel vai trabalhar, não tem nada de feriado para ele, porque há uma perspectiva de volta. Muito em breve, o Bruno Vini também vai lá no CT trabalhar e o Grêmio vai tentando recuperar esses atletas para deixá-los à disposição do Renato o mais rápido possível. Mas se eu digo que o João Pedro está crescendo ou tentando entrar nesse time titular por conta do desempenho questionável do Fábio, é um outro jogador que ganhou muita moral depois dos últimos jogos. Eu estou falando do goleiro Adriel. O Adriel foi titular nas duas últimas partidas, não tomou gol, teve bons desempenhos quando exigido e ele é um atleta que tem despontado no bastidor. A informação que nós estamos recebendo é que o Renato gosta e gosta muito do estilo do Adriel. Ele, fora de campo, é um jogador que se posiciona. Ele é um cara que não foge da raia, não é um cara omisso, ele tem personalidade. Eu acho que esse é o melhor termo para a gente utilizar aqui. O Renato admira o Adriel pelo goleiro que ele é e por ser um jogador muito técnico. Eu já falei para vocês, o Adriel é, hoje, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, um dos jogadores que melhor trata a bola com os pés. E eu posso colocar aí os atletas de linha. Ele é muito bom com os pés, isso chama atenção, é até uma curiosidade. É um pegador de pênaltis e o Adriel tem um dado estatístico curioso como goleiro profissional. Aliás, este dado, ele foi divulgado pelo Bertoncelo lá no portal GZH. Olha só, até peguei aqui para dividir com vocês. O Adriel, desde 2021, vem recebendo oportunidades como goleiro profissional do Grêmio. E ele nunca tomou um gol como profissional. Jogou contra o Santa Cruz em 2021. 3x0 Grêmio. 3x0 Grêmio e Brusque em 2022 ele foi o goleiro, não tomou gols. Contra o Avenida e contra o São Luís, agora também jogou e não tomou gols. São quatro jogos, nunca sofreu gol como goleiro titular do Tricolor, como goleiro profissional. E aí o Bertoncelo trouxe um dado que é muito interessante, que é o Adriel, ele teve a oportunidade de jogar profissionalmente em outro clube, que foi o Esparta, na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. E ele também não tomou gol, ele jogou contra o Açu, do Rio Grande do Norte, foi 0x0 o jogo, e contra o Motoclube. E também acabou não sendo vazado, pelo que consta aqui, uma vitória por 3x2. Ah não, 3x2. Nesse jogo ele acabou tomando gol, mas de qualquer maneira, faz cinco anos que o goleiro Adriel não toma um gol como profissional. É um dado e tanto, de causar inveja. É verdade que não joga tanto, mas é um goleiro muito seguro, e que no bastidor, repito, está crescendo. E vai colocar luz alta no Gabriel Grando nessa disputa de ser o goleiro reserva do Breno. Me chama a atenção isso, e eu não vou ser surpreendido, e nem você, porque agora eu estou contando, se o Adriel tomar esta posição de goleiro reserva no Tricolor nos próximos meses. Virando um pouco a chave, eu quero falar sobre mercado de transferências. Fizemos um vídeo mais cedo sobre o choque de discursos, o conflito que existe até o mal-estar, gerado pelo desejo de Renato para ter Michael no Tricolor. A direção diz uma coisa, o Renato diz outra. O Grêmio está tentando a contratação do Michael, e mantém contato com os dirigentes do Al-Rilau. A questão é a diferença de valor. Eu cheguei até a citar que, se o Grêmio colocar 4 milhões de dólares na mesa, não vai levar. O contrato, por exemplo, novo que o Grêmio está assinando, do patrocinador da camisa, se o Grêmio colocar esse contrato por mês, não vai levar. Não vai levar, tá? Por ano, na verdade, não vai levar. Se colocar 20 milhões de reais, que é o que o Grêmio vai receber anualmente, o Al-Rilau não libera o Michael. O Al-Rilau quer, e essa informação foi trazida mais cedo pelo Diogo Rossi, 8 milhões de dólares, ou seja, mais de 40 milhões de reais. E isso o Grêmio não paga. Por isso que, por mais que o Renato faça movimentos na tentativa de pressionar a direção, não há o que fazer se os árabes não mudarem o comportamento. É uma novela, uma novela que vai seguir, não tenho dúvida nenhuma, até o meio do ano, mas, por enquanto, não há o que fazer. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A segunda-feira de carnaval vai ser muito movimentada, a gente preparou vários conteúdos, e tem o diário, tem muita coisa pra rolar. Então, te inscreve aqui e ativa as notificações pra não perder nada. A gente se vê! Bom carnaval! Tchau, tchau!